VOCÊS GOSTAM DE CAFÉ? ENTÃO VANHAM COMIGO! Está tudo bem, não se preocupem, só estou é perdido! Eu não posso beber assim café que eu fico doido, eu fico doido! NHAAAA! Olha aqui, vindo de barro de pressão, analisem bem a espuma e cremoso como ela é, até fica-se a bater mal! A real vantagem é que vocês podem beber isto em qualquer lado que vos apetecer! Eu estou agora aqui, mas de vez em quando não estou! Por acaso vocês viram ainda agora que eu estava longe, no meio do nada! E estava a beber um café igual a este! Repito, vinte barro de pressão, muito semelhante àquilo que vocês têm em vossa casa nas máquinas de cápsulas ou de manipulo! E como vocês ainda não tinham percebido, isto é uma máquina de café portátil! Que não tem de usar o copo de vidro que eu gostava, vamos estar porque ela vem com este copozinho, ok? Térmico, aguenta calor, é grosso, é plástico e pronto! Vejam, encaixa aqui, que ligam aqui e está feito, ok? Isto é assim que se transporta e podem, obviamente é feito para isso, para usar este copinho como o vosso copo de café! Vocês estão muito longe! Não há rede, não há wi-fi, não há nada! Tira um café com esta máquina! É só ter a máquina em bateria e está a andar café! E esta maquineta, para além de café moído, suporta também cápsulas da Nespresso. Sim, vêm na caixa os adaptadores para tudo, para as cápsulas da Nespresso e para o café moído. E isto é inovador, sim, é inovador! É uma máquina que é portátil, mas não tira café deslavado, tira café bom, até tem espuma e tudo! Outro ponto também muito interessante é o design-construção desta máquina, que é muito premium! É um produto premium, pesa 670 gramas, tem certificado IPX4, portanto se sujarem e afins podem lavar perfeitamente, debaixo da torneira não há problema, não é, é submersível! E tem porta USB tipo C para carregarem quando quiserem, com uma powerbank, na tomada em casa, onde quiserem! E sim, obviamente que sendo portátil, o que é que tem? Uma bateria incorporada! E a bateria serve maioritariamente para aquecer a água e depois aumenta o motor para mandar água para baixo, não é? Obviamente, para passar pelo café, isso tudo! Temos uma bateria de 7500 mAh e os cafés que tira variam consoante a água que tu lá meteres, não só a quantidade, mas também a sua temperatura! Ou seja, eles anunciam que se meteres água bem quente, vai tirar cerca de 200 cafés! Claro que eu não testei os 200 cafés, de qualquer forma, esta máquina vai ferver a água! Sim, quando a água começar a ferver, é o ponto em que ela vai começar a tirar o café! E sim, sério, esta coisinha pequenina que está aqui, começa de facto a ferver a água, e vou passar aqui uma imagem para vocês verem, é verdade, isto ferve a água! E é claro que se vocês meterem água natural, digamos assim, vai ter que iniciar o processo de ferver a água, para de aquecer e ferver a água, que vai demorar ali cerca de 3 minutos, mais ou menos, já temos luzinhas indicadoras a dizer como é que está o processo, e aí sim é onde vai consumir a real quantidade de bateria, ok? Vai drenar a bateria toda, porque vai estar a resistências a aquecer a água, e metendo água natural, vai ter que aquecer, a bateria vai durar para cerca de 4, 5 cafés! Vai variar, consoante, obviamente, a temperatura da água! Sendo isto um produto para estar fora de casa, poderá não ser fácil ter a água já bem quente, no entanto, podem usar uma garrafa térmica, por exemplo, eu tenho garrafas térmicas, eu penso que a Altino também vende, vocês podem, no fundo, ser já com a água, já com alguma temperatura, assim, alguma quente, digamos assim, já preparada para a máquina. Se não, garrafa normal, a temperatura normal, metem lá dentro, vai demorar, como vos diz, cerca de 3 minutos, mais ou menos, a aquecer e vai dar para 4, 5 cafés! E, eventualmente, se precisarem, podem pôr a máquina a carregar por USB tipo C numa powerbank, por exemplo. Maltinha, e é isso, a máquina suporta cerca de 80 mililitros, aqui em cima, no depósito, para vocês tiram a quantidade de café que querem, 40, 50, aquilo que quiserem, aquilo que acharem bom para vocês, e, eventualmente, um depósito pode estar a dar para, por exemplo, 2 cafés, ok? 80 mililitros, 40 mililitros cada um, por exemplo! As 4 luzinhas indicadoras de como é que está o processo de aquecimento da água, também são os mesmos luzes que nos dizem, e o indicador, aliás, de carregamento da bateria, e o modo de funcionamento da máquina também é extremamente simples, dois cliques no botão e vai começar a aquecer a água e, depois, a tirar o café. Existem, obviamente, outras cores, eu escolhi esta, parece-me, assim, bonita, pá, mas, pronto, existe um verde mais claro, existe cinzento, acho que também é preto, branco, cor-de-rosa, há várias cores à escolha. Da minha parte, só tenho bem a dizer, aquilo que mais me impressionou foi mesmo a qualidade do café que tira, o facto de ser cremoso, a espuma, fiquei mesmo impressionada, não estava à espera, estava à espera que fosse uma coisa, pronto, mais aguada e tal, não, pá, está mesmo brutal! E, no meu caso, eu diria que está até melhor do que a minha máquina física, que é uma doce a gosto, a básica das básicas, eu diria até que esta aqui tira cafés melhores, mais saborosos, mais cremosos, com uma espuma brutal. E não, não estou a exagerar! Maltinha, da minha parte é tudo, Evan Outing Day, o link está lá em baixo na descrição para vocês clicarem e eventualmente souber cupons de desconto e fins, vou lá pôr, leiam, se quiserem e tiverem interesse em comprar esta máquina. Um grande abraço, fiquem bem e até ao próximo vídeo. Eu não vou beber mais tanto que eu fiz hoje, não me apanham nessa! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí